O Minas também já foi campeão da Superliga, vem aí com o Everaldo, o levantador e o oposto, o Escobar, o cubano Escobar. O João Rafael e o Bruno Canuto são os ponteiros. Os centrais, o Flávio e o Otávio. E o líbero é o Lucianinho. Tá aí a formação tática do Nery Tamber. O líbero, o Lucianinho. Seis jogadores que ficou em quadra e o líbero mais solto. Recebendo as bolas, defendendo as bolas. O time do Cruzeiro também chegando, o atual campeão da Superliga, o Ginásio do Minas, hoje não tá lotado, né? O levantador é o William e o oposto, o Wallace. Vindo aí o canadense Winters e o cubano Leal, os dois ponteiros, escalados pelo Marcelo Mendes. Os jogadores centrais, o Isaac Wedder e o Serginho jogando aí na posição de líbero. Destacado aí na escalação do Marcelo Mendes. Os reservas estão ali ao lado. Douglas, o PV, o Fernando Cachopa, o Felipe e o Cadu. Quase tudo pronto aí pro início do jogo. Anderson Caçador e o Henrique Salles são os árbitros aí. O árbitro principal, o Anderson Luiz Caçador. Henrique Salles rapidamente ali cumprimentou. O Anderson Caçador tá aí, o Henrique Salles. É o líder, ou até então o líder Cruzeiro enfrentando o Minas, que vem pra mais uma vitória. Venceu o Sesi fora de casa. O Sesi acabou de perder para o Campinas também fora de casa, né? Jogou dentro de casa e perdeu para a equipe do Minas e agora viajou até Campinas e levou um 3x1. Critério de desempate, a gente vendo aí a apresentação dos jogadores. Os critérios de desempate, só pra quem tá acompanhando poder lembrar, né? Porque a classificação às vezes complica um pouquinho. Com relação à pontuação, a gente já falou, mas fala de novo. Vitória por 3x0 dá 3 pontos. Vitória por 3x1 também dá 3 pontos pra quem vence. Mas a vitória por 3x2 dá 2 pontos pro vencedor e 1 ponto pra quem perde o jogo. E aí no caso dos critérios, a gente tem o número de vitórias, o sete a verede, os pontos a verede, confronto direto, sorteio, exatamente nessa ordem. Pra chegar a sorteio, meu amigo, aja, né? Pra chegar a sorteio é complicado. É difícil, é difícil. É o clássico mineiro na tela do Sport TV, você acompanhando com a gente a Superliga Masculina. Nós vamos pro primeiro sete. Tô aqui com o Nauber, o capitão, campeão olímpico Nauber, também com a Luciana Machado. Você acompanhando com a gente mais um jogaço da Superliga. Hoje nós já tivemos a vitória do Campinas aí sobre o SESI por 3x1. Times que estão buscando lá em cima, né? O topo da tabela. E todos contra o Cruzeiro, vale lembrar, né? O Campinas agora assumiu a liderança, mas tá com um jogo a mais. Tá com 25 pontos contra 24 pontos da equipe do Cruzeiro. Ainda que o Cruzeiro perca, a gente ainda vai ter que ver o número de vitórias, que certamente o Cruzeiro tem mais. Então, muito provavelmente vai terminar na liderança nessa rodada de número 9. e vai começar aí com o saque do Williams. Já forçando lá no fundo. E o primeiro ponto, ponto de graça aí pro time do Minas. Saque forçado lá no fundo. Levantamento ali na saída de rede, ou melhor, na entrada de rede, vem mais uma vez. A bola forçada naquele lado, no lado da entrada e o bloqueio funcionando. E o Cruzeiro já fazendo 2x0 com o bloqueio duplo ali subindo. O que é que na última partida do Cruzeiro funcionou muito bem no jogo contra o Canoas? Terceiro, sétimo, foi uma vitória por 3x0 em contagem. Muitos pontos de bloqueio, se não me engano 6. E o Isaac foi o protagonista naquele saque. Olha o William pro saque. 1,86m, tem o levantador. Do Cruzeiro, ele força lá no fundo, também força demais. E agora dá o primeiro ponto aí pro time do Minas. E o São Bernardo fechou o jogo contra o Vôlei Sul. 3x2. Primeira vitória do São Bernardo. A gente viu na classificação, São Bernardo ainda não tinha pontuado no campeonato, hein? Nove rodadas. Aí o Canuto... Uma conversa ali rápida do Everaldo junto com o Anderson Caçador, com o árbitro principal. O Canuto vai lá pro saque. E preparado o ponteiro, o Bruno Canuto. Saque viagem lá no fundo. Perdeu a recepção, bola de meio, o Pipe, já que não volta mais. Acionado aí o Winters. E tá jogando no lugar do Felipe hoje. Vai receber a primeira bola sem bloqueio. Que beleza. Estamos no primeiro sete, você acompanhando com a gente, já viu essa bola de graça. O Winters foi lá pra poder receber pancada na entrada de rede. Corredor aberto é pro chão. É bola rápida, né? O Winters veio pegar a bola na cobertura. O Willian acelerou pra ele mesmo. O Everaldo falando mais uma vez. Tem que ver a bola ou a trajetória da bola. O Everaldo é a segunda vez que ele vai reclamar, eu não entendi a razão. Mas, não foi observado durante o jogo. Mais um saque aí do ponteiro Leal. Forçando na viagem, forçando demais. A bola ficou no meio do caminho. E é ponto pro Minas. Se não me engano, ele tava reclamando de uma possível barreira dos jogadores de bloqueio do Cruzeiro. Eles ficam próximos ali com as mãos levantadas. Poderia estar reclamando que tapa a visão dos jogadores de recepção do Minas. Bola de meio. Essa não volta mais. É exatamente isso, viu? Bola do Isaac pelo meio. É exatamente isso a reclamação, Guto. Diga, Luciana. Só complementando, é exatamente isso que o Albert falou. Eu conversei com o pessoal que tá aqui no banco do Minas. E essa foi a reclamação do Everaldo pela segunda vez. Outra vez ali o saque do Leal. O levantamento. Na verdade, chega por ali o Leal agora levantando a bola. Pro chão! Só que foi pra fora. De novo é a comemoração do time do Minas. Bola pra fora. Aí o saque. Agora o saque é do Escobar. Veio o levantamento. Bola pra cima do bloqueio. Subiu, funcionou. Everaldo vai lá. E vibra, vibra muito. O Minas encostando. Everaldo no bloqueio simples. Se jogando pra cima do Winters. Olha só. Tô na jogada do Ronaldo. Mais um saque do Escobar. Olha o recepção. Olha a chutada ali do Winters. Foi na sala de rede. Forte demais essa bola. Forte demais. O próprio cubano Escobar foi quem tentou, mas não pegou bem. Era uma bola difícil. A bola vindo de trás. Ele forçou demais esse ataque. Tinha um bloqueio juntado. Olha só na imagem. O Alassi força lá no fundo do recepção. Levantamento do Everaldo. Vem a pancada, bloqueio. Subiu. Só que a bola foi pra fora no Dupe. Mais um ponto do Minas. Vibração aí do Everaldo. 6 a 5. Ele tá parelho. Tá equilibrado. E a super gente aqui do Sport TV Você acompanhando Minas e Cruzeiro. Clássico mineiro. Rafael lá no fundo. Recepção. Vem bola boa. É chão. Chegou pra matar o ponto Alassi. O oposto veio lá do outro lado. Olha só como é que ele manda a banca, rapaz. Vai o Winters pro saque. Forçando também lá no fundo. E ponto de graça. Essa bola pra fora. Ponto de graça aí pro Minas. 7 a 6. Cruzeiro já cometendo 4 erros. A maioria deles no saque. É um time que joga forçando sempre o saque. 2, 2, 3. Chegou o Otávio. Chegou ali o Serginho pra pegar. Essa bola também não volta com o Leal. Explorando a diagonal. Leal chega e manda pro chão. De novo. De novo. Primeiro tempo técnico. 8 a 6. Vamos segurar um pouco mais a queimada. Porque aí ele vai ter a pá e pela... O Léo aqui. O que que tá fazendo? Tá puxando a maior distância. Tem um patrão. E aumentando. Então, nesse passe da 2,5 ali, você fecha um pouquinho e deixa o sentão mais liberado pra correr. E aí quem tá na marcação arrisca um pouquinho. Se quiser jogar pra diagonal, tá? A dobrada lá, o nosso A6 tem que dobrar no Vemmes. Passar lá, ficar com 2 na menor mesmo. No bloco simples. Tá? Só vai segurar um pouco mais no meio se o duplo chegar inteiro. Tá bom? Vai lá. Continua com o seu jogo. Vai lá. Vai lá. Olha, e amanhã, em 7 da noite, a Superliga Feminina. Aliás, essa semana, vários jogos. Maranhão e Araraquara. Também Montes Claros e Canoas. Esse pela Superliga Masculina. Montes Claros e Canoas. E o Feminino. A Superliga Feminina é 6,45 da tarde. Maranhão e Araraquara. Vamos pro jogo. Saco agora foi do Éder. Veio bola de meio. Deu defesa. O Ito de Graça apareceu no Lucianinho. Vem bola de trás. Jogada a Pipe. Mais uma vez. O Rally acontecendo. Leal. Essa não volta mais. Leal é chão. Abrindo 3 de vantagem. O Cruzeiro agora sobre o Minas. Agora é a hora de abrir o olho. Esse time do Cruzeiro não é brincadeira não. É um timaço. Talvez seja o único time no voleibol brasileiro que a gente pare e assista. Muito gosto, muito prazer. Que é um time completo. Agora erra o saque. Mas é difícil achar um ponto fraco nesse time. E principalmente no sistema ofensivo. Tudo funciona muito. Recepção, levantamento do Willian. O ataque. O arsenal de ataque. É fantástico. Quarto erro de saque aí do Cruzeiro. Ou seja, 4 pontos. Entregues aí pro time do Minas. O saque com Everaldo. Sem forçar tanto. Leal pegou. Veio o levantamento. Bola de trás. De novo. Olha a panca aí. É só e-dout que a gente fala. Bola, sistema ofensivo sempre sem bloqueio, né? Um passe na mão. O Willian distribui. Jogo quinto ponto na virada de bola do Cruzeiro no jogo. Minas somente um pontinho. Ganhou essa bola de graça mais uma vez. Serginho. Isaac. Isaac. Explorou o bloqueio. Furou o bloqueio. Isaac coloca mais um ponto na conta do Cruzeiro. Estamos no primeiro set. Onze pro Cruzeiro. Sete pro Minas. Supersexta da Superliga 2014 e 2015. Na sexta-feira tem Rio de Janeiro e Brasília pelo feminino que jogaço. Nove e meia da noite. Talvez o saque sem forçar tanto. Tem essa bola espetada e aí não deu tempo de chegar lá pelo outro lado. Pra tentar buscar essa bola o Willian. Olha só. Inteligente usando a pequena diagonal ali. Deu pouquinho de sorte também. Ele se salvou, né? O Wallace ficou na dúvida se iria ou não no bloqueio triplo. Não foi nem pra defesa, nem pro bloqueio. Acabou dando espaço pro Bruno. Acabou. Viagem, bola pra fora. Ponto agora de graça pro Cruzeiro 12x8. Continua a vantagem aí de quatro pontos. Aí o Cubano Leal. Também força muito. Um erro de saque atrás do outro. Aliás, o Minas hoje treinou muito saque e passe. Durante a manhã aí, no ginásio do Minas Tênis Clube. A equipe durante os treinos intensificando, né? Essa bola não veio boa, veio meio torta. Mesmo assim deu sorte o time do Cruzeiro agora porque bateu ali no bloqueio. Tocou no bloqueio e foi pra fora. Mais um ponto aí pro time do Cruzeiro. E levando a melhor no primeiro set, né, Nauberto? É a filosofia de jogo do Cruzeiro, né? Um ataque muito forte. Ele se mantém no jogo pelo ataque. Vira, vira a bola, vira a bola. Vão pro saque e forçam mesmo. Os outros times que tem que se adaptar a isso. Levantamento. Bora na saída de rede. Bloqueio! Éder subiu e deu o toque. 14 a 9 vai abrindo cada vez mais vantagem o time do Cruzeiro. Por mais que o Minas tente o Cruzeiro, realmente o poderinho do time do Cruzeiro é muito forte. E o pedido de tempo. Aí o Emery vai conversar com os jogadores. Então a Piper, o Cubano lá, vai enxergar com certeza. Pelo menos no 5. Ele não tá saindo antes pra pegar a bola no fundo. O que passa a ser bom é a bola acelerada aqui no fundo pra ele. Tá? Tá na esquerda lá, mas vencendo a 5. Tá bom? Aqui, ó. Jogar na espera. Tá? Não quero mais que queime agora. É, a gente vendo a progressão dos pontos aí, Naubert. Denotando realmente que o Cruzeiro foi inspirando especialmente do meio. Até a do... Do meio do set até agora que a gente tá vendo. O Cruzeiro agora com 4 pontos, né? Depois desse saque errado. Exato, né? Mesmo errando, sem saque já, a gente viu ali na progressão dos pontos, né? Faz um pontinho de saque, um pontinho de bloqueio, um pontinho de contra-ataque e vai abrindo os pontos. E outra vez o saque errado. Agora, foi do Cubano Escobar. Seis erros do Cruzeiro, três erros do Minas. Nos saques aí até agora. Saques sem forçar tanto ex. Sensacional! Sensacional! O Wallace agora tem um top-tozinho, né? Toda a leveza do mundo nesse saque, deixa que eu deixo. Segundo tempo técnico do jogo. Combina, combina, de repente você pode pegar a linha de foco, pegar mais espaço. Agora, a gente não pode. Desculpa, estamos perdendo. Estamos errando o passo aqui, porque normalmente a gente não erra. Então vamos posicionar melhor. Então se ele tá aqui na saída, ele tá te jogando pra dentro. Então joga um pouquinho mais fechado, tá mais inteiro na bola. Então o Neri bastante tranquilo, né? Ele sabe o adversário que tá enfrentando. Ele sabe que a briga do Minas no momento não é contra o Cruzeiro, é contra os outros times. Mas ele vai tentar aproveitar ao máximo dessa partida. Ganhando, ganhando. Certamente, olha só os números. Os números interessantes, né? O Cruzeiro errando bem mais saque. Começando mais erros no geral. Mas atacando melhor. Graças ao poderio de ataque, continua na frente. Mais um saque em viagem, não. Esse viajou pouco, né? Bola boa! Bola de cheque do time do Cruzeiro. Tem que acordar o Minas, hein? Mais do que nunca. Tem que acordar mais do que nunca o Minas. Recepção. Éder nessa bola de cheque, né? Perde lá. Esticando o braço, conseguiu. Por cima do Everaldo. Guto. E o Minas mexeu, saindo o Escobar. O Everaldo para a entrada dos seis. O levantador Felipe e o Onze, o oposto Madalos. Inversão de 5-1 no Minas. De novo o Wallace. De novo sem forçar. Mergulhou o Lucianinho. Vem bola na entrada de rede. Pequena diagonal. Deu defesa. Vem de cheque. Vem para o chão. Otávio mandou a chocotada. Bola para o chão. Décimo primeiro ponto aí do Minas. De novo a gente vendo. Bela jogada na pequena diagonal. Eu mergulho do Leal para pegar essa bola, né? E só para explicar, ele invadiu bastante, né? Mas a referência na hora da invasão não são os braços. Não é a mão. São os pés. Então estava valendo ali. Sem problema nenhum. E o levantamento. Bola vindo de trás. O Wallace foi lá para matar o ponto. Olha o Taubaté fechou o jogo contra o Maringá. 3 a 1. Mudança também no Cruzeiro. Saindo o Wallace e o Willian. E entrando o Pepe e Fernando Cachopa. Muito bem. Está aí a informação da Luciana. Luciana Machado aí com a gente na transmissão. Que time máximo tem o Taubaté também, hein, o Naubecha? Massa. Um time que investiu muito para essa temporada. Tem como principal dirigente lá o Ricardo Navasas, né? Polêmico o Ricardo Navasas. Muitos, muitos títulos no Suzano. Conseguiu trazer o Dante, o Lipe, o Rafa e outros grandes jogadores. E o levantamento. Bola na saída de rede para poder matar o ponto do Madalos. Conseguiu tirar o Cidão do Cési. Levar para a Taubaté. É um elenco aqui. Vou esquecer de alguns jogadores, mas os principais... Esqueleto do time, né? A base do time. Acabei de falar. Saque do Otávio. Pegou ali o Leal. Dei o levantamento. Bola na saída. Show! Explorando a diagonal para matar também, para colocar mais um ponto para o Cruzeiro. De novo, a gente está vendo todo o lance. Que bolaça! Tem o Rio de Janeiro, o Cruzeiro, que entra e resolve muitos jogos. Vamos ver. Sempre muito bem na taula. Essa bola me pareceu dentro, hein? Foi dentro. O Nalberto apontando aqui também. Bola dentro. Os jogadores do Minas ensaiaram uma reclamação, mas o árbitro foi... O árbitro cravou a bola dentro. Nesse ângulo aí, a gente fica na dúvida, né? Pois é. Isso fica mais difícil, de fato. Então, bola duvidosa, na dúvida é para pegar. A gente tem que se apresentar para o jogo. Não nos apresentamos para o jogo. Sabe como eles estão quebrando a gente? No saque, quebrado. Não é na porrada. Não fizeram um esse saque de porrada. É tudo saque trabalhado. Não deixa a posição do passo solta. Não tem esse par, porra. Ah, fica mais solto. O peguinho está encaixando. É, está encaixando. Mesmo com o excesso de erros de saque do Cruzeiro, os que estão entrando, olha só. E agora a gente viu que... Sei não, hein? Essa daí realmente enganou, hein? Saque foi forçado. Saque do Éder. E o levantamento. Bola foi boa na pequena diagonal para matar mais uma vez. O ponto dessa vez quem foi foi o Bruno Canuto. Levantamento do Felipe. A recepção do Minas está muito ruim, está muito difícil. Acaba que prejudica o sistema ofensivo como um todo. O melhor argentino, o Marcelo Mendes. Vai o Madalox para o saque. Passando a viagem, força demais. Ponto de graça aí para o time do Cruzeiro. E aí o Guto saindo o Madalox para a entrada do sete. O Everaldo de volta. Desfeita a inversão do segundo. E no Cruzeiro o Fernando Cachoba saiu e voltou o Wallace. PV no saque. Que saque espetacular do PV. Everaldo, entrada de rede, subiu o bloqueio, funcionou. Chegou o Lucianinho. De novo, pancada do Escobar. Lá no fundo pegou o Serginho. Vem o levantamento. Bola na entrada de rede. Outra vez o bloqueio duplo. De novo chega ali o Winters. Coloca. Bola curtinha. Bola curtinha na pequena diagonal com o Wallace. E o Neri Tandeiro já tinha falado. Estão indo no jeito, não estão indo na força. Agora partiram também no jeito para o ataque. Porque era só no saque. Agora no ataque também, não, Bé. Era uma bola defensável para o Canuto. Olha no replay. Ele ficou parado na defesa. Não conseguiu se mexer mais. Um saque errado do Cruzeiro. Mas com essa vantagem aí, pode errar a vontade. Só precisa virar a bola para fechar o sete. A gente viu que saiu aí o PV. Isso, e voltou o William. Vem a pancada do Canuto. Levantamento. Outra pancada que vem para o bloqueio. Toca, vai para fora. 23 a 14. Outra bola do Leal. O ponteiro cubano percebeu o tempo do bloqueio. Que ainda tocou, olha. Tocou no João Rafael. Essa bola foi para fora. Ele é que vem para o saque. Deu recepção. Outra pancada e deu defesa. A bola volta para a quadra do Minas. Vem o Everaldo. Colocou. Bola boa. Bola no chão. Bola do Flávio. 23 a 15. O segundo ponto do Minas em contra-ataques. A diferença de pontos de ataque, né? Ataques e contra-ataques entre os dois times é tremendo. E o Minas mandou de novo. Saiu o João. E entrou o Samuel, número 2. Está entrando, portanto, o ponteiro Samuel. E aí o Flávio vai para o saque. É o central de dois metros. Quem pegou foi o Leal. Veio essa bola virada e virada muito bem pelo Isaac. Tem uma espetadinha ali de leve. É o primeiro set-point do jogo. O próprio Isaac vai lá para o saque. Que saque fantástico do Isaac. Vem o levantamento. O bloqueio. Funcionou. Não funcionou. Voltou para a quadra do Cruzeiro. Sobeu no tempo certo ali o... O Inters, mas a bola voltou para a quadra do Cruzeiro. Mas que defesaça lá no fundo do Samuel, hein? O saque, o Escobar. Defesa do Isaac. Olha só como está complicado o time do Minas. Essa bola veio de graça. Veio de manchete. Chegou o Serginho. Veio o levantamento. Bola na entrada. Na saída de rede. Outra vez. Veio o Serginho. Levantamento. A bola espetada lá no fundo do defesa. Mais uma vez. Essa bola está indo de jogo. Serginho. Outra vez o levantamento. Chão. Para acabar o Wallace. Pancadaça do Wallace para acabar esse primeiro set. De novo a gente está vendo. Toda jogada valeu o esforço do Minas. Mas aí o Wallace tratou de matar o ponto. 25 a 17 esse primeiro set. Segundo set para você que está ligado com a gente. Super Liga. Vamos para o jogo. Guilherme já chegou sacando. Everaldo veio ali no levantamento. Essa bola também não volta. Bloqueio subiu. Mas não funcionou no ataque do João Rafael. O ponteiro veio na saída e conseguiu matar o primeiro ponto. 1x0 para o Minas. 1x0 para o Minas. Para o João Rafael. Ele para o saque. Lá no fundo o Winters. Bem levantamento. Que pancada do Central, Isaac. 2 metros e 8 lá em cima. Saque do Cubano Leal. Também forçando lá no fundo. Chegou o Lucianinho. Pegou. A bola fica aí na quadra do Cruzeiro. Chega o Leal. Faz o levantamento. Bola na saída de rede. Sobe o bloqueio. Funciona. Vem de graça. Chegou ali o Serginho. Outra vez a pancada. Essa não volta mais Leal. Jogada meio fundo para poder matar o ponto. De novo a gente está vendo todo o lance. E o Eder se esticou todo para buscar aquela segunda bola. Olha só. Como vem o Leal ali para matar o ponto. Legal estar na defesa. Vendo o Leal subindo nesse fundo meio. Do jeito que ele vem não. Certamente a chance de tomar uma pancada na cabeça. Tudo igual. 2x2. Saque para fora. Aí no detalhe o Otávio. E para o saque o Petrus. O Líbero de 2 metros e 2 que vai lá. Já manda a bomba lá no fundo. Vem e vem. Bem bola de segunda ali do Isaac para poder matar também. Explorando o fundo. Lá embaixo. 3x2 aí para o Cruzeiro. De novo aí o central de 2 metros e 8. O Isaac vai para o saque. Forçou demais. Do jeito que o Marcelo Nunes é exigente. Ele não deve estar nem preocupado. Nem está pensando na atuação fantástica do ataque. Deve estar pensando em todos os erros de saque. Do Jair de Supri. Outro Cubano Escobar vai para o saque também. Força lá no fundo e força muito. Um ponto de graça aí para cada lado. Os dois times errando muitos saques. Está aí o oposto do Wallace. Estou dizendo não, Bé? Está demais, meu amigo. Está mesmo. Fora o set do Cruzeiro. Fora o set do primeiro set. Já são três nesse... Nesse segundo. Dez erros de saque. Muita coisa. Levantamento. Bola de meio que não volta. Bola do Éder. O central foi lá. E mandou para o chão sem bloqueio. 5 a 4 aí para o Cruzeiro. De novo a gente está vendo. Bola de primeiro tempo ali levantada. E mais uma vez. Outra pancada só que agora do Otávio. Cria da casa. O Otávio é a Cria da casa. Um bom jogador. Já é a segunda ou terceira Superliga aí. Com o efetivo. Jogador do Minas. Minas sempre revelando, né? Muitos jogadores do vôlei brasileiro. Otávio no saque. Lá no fundo. Outra vez forçado. E outra vez ponto de graça para o Cruzeiro. Ativeu ali o Leal. Mas o Éder. Medalista de prata no último campeonato mundial aí pela seleção brasileira. Está preparado aí. Otávio também lá para o fundo. E levantamento. Pancado. Bloqueio. Funcionou. Não, não. Subiu o bloqueio do Cruzeiro. Vamos ver de novo o lance. Ah, a bola entrou. Agora deu para a gente ver bem, ó. O Leal subiu junto com o Isaac ali, mas não teve muito jeito. Ataque do Everaldo. Sem forçar. Isaac. Chegou ali o William. A bola foi lá para o fundo depois do ataque do Wallace. Vem levantamento. Chegou o Escobar. Teu defesa mais uma vez. Veio o Serginho. Levantamento. Bloqueio. Bloqueio. Petros subindo e fazendo o ponto. E o Minas passa à frente 7 a 6. Segundo ponto de bloqueio do Minas no jogo. Nesse contra-ataque, o Serginho tem de dar a bola. Levantar a bola por trás, né? A bola chegou um pouco baixa para o Wallace. Ele não conseguiu achar o ângulo necessário. E aí tomou esse bloqueio. É verdade. Toque na rede. A gente falou do ponto de bloqueio do Minas. Na verdade, fica para o próximo então. Porque foi toque na rede do bloqueio. Enquanto foi para o Cruzeiro. No ponto anterior. Aí, ó. Aí. Já, já a gente confirma aí o placar. Levantamento. Bola. Pipe. É show. É show. Samuel coloca para o chão. Primeiro tempo técnico do jogo. Luciana. Diga lá. Placar está 7 para o Minas. 8 para o Cruzeiro. Temos que sacarle para que la pegue de aqui. Tentam entrar eles e trogarla sempre de todos. Enquanto sacamos flutuado que la pegue de manchete que tem... Os dois tem muito problema. Eh? Tem muito problema os dois. Si? Vamos con un saque. Vamos meter uma sequência e saque no. Eh? Vem no viagem. Tem um flutuante acelerado. Quando os dois contratam juntos. Quando os dois contratam juntos. Sacarle bien em diagonal. Se coincide o Rodizio. Vamos. 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 Aplausos Saque é do Leal Coloca lá no fundo Lucianinho, essa não volta mais Essa não volta mais 9 para o Cruzeiro 7 para o Minas O seu placar é 9 a 7 Para o Cruzeiro O Estamalho queimou A linha de ataque Porque antes do tempo O ponto tinha sido do Minas Diga a Luciana, você está aí na quadra Tem como você ver melhor que a gente Eu estou querendo falar sobre o ataque Do Leal, porque ele tem um ataque Mais forte do Cruzeiro Ele chega a sacar nos treinamentos a 122 km por hora E dá para ver isso com um radar móvel Aquele mesmo que a polícia costuma utilizar Para ver a velocidade dos carros Imagina Leal mais uma vez no saque O Saninho na recepção Veio a pancada no corredor Olha a bola para fora aí Pedindo o toque no bloqueio E os jogadores do Minas Ele deu Veio a recepção Bola na saída de rede Deu defesa Bola de cheque Para não voltar mais Bola de Wallace Vai abrindo mais uma vez A vantagem O time do Cruzeiro Na Uber É uma boa vantagem Jogar com três pontos de vantagem O time do Cruzeiro Já Naturalmente a pressão já vai para o outro lado O time já fica com a obrigação De forçar mais o saque De errar o mínimo possível É muito difícil Bola meio fundo Só que acabou dando defesa ali do Isaac Mas foi para fora É ponto do Minas 11 a 9 Superliga 2014 2015 Amanhã dois jogos ao vivo No Sport TV 6h45 da tarde Tem a Superliga Feminina Com o Maranhão e Araraquara E as 9h30 da noite Superliga Masculina Com Montes Claros e Canoas Saque do Escobar A panca aí Acontece isso Não pode errar Acontece isso Na realidade Um time do Minas Para jogar contra o Cruzeiro Precisa forçar o saque Quanto maior o risco Na hora do sacar A hora é a quantidade de erros A possibilidade de errar E jogando atrás no placar Aí acontece mais ainda Olha a bola de graça de novo William no levantamento Veio a pancada No corredor O Inter foi lá Matou o ponto Bola na entrada de rede Levantamento do William Para matar o ponto O Wallace 13 a 9 Mais um pedido de tempo Aí do Minas Aí quem manda Esses são os pedidos de tempo O técnico Neri Neri Tambeiro O Wallace Quantos pontos ele fez de porrada Quantos saques de tempo de pau Todos ele veio para dar viagem De esse porrada Ou ele quebrou Então Antecipa um pouco Essa nossa posição de passe Já falei Dá o leão Segura mais atrás Vai 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 Agora ele se irritou O Neri Tambeiro se irritou Agora Mais um saque ali do Wallace Deu recepção Vem bola na entrada de rede E quem subiu ali Para tentar Foi o Samuel Que entrou bem no primeiro set Também o Samuel Mesmo com o Minas perdendo E está aí nesse segundo set Também E pequeno diagonal Mais uma vez Samuel Vice-campeão olímpico Em Pequim Ele era um dos grandes Talentos Uma das minhas promessas Do vôlei nacional Mas teve alguns problemas No ombro Não conseguiu dar sequência Na carreira Está tentando voltar Bola de meio Sensacional Bola de primeiro tempo Ali do Winters Ou melhor Do Éder Que era o central Que estava ali na posição Para poder matar o ponto Outra vez Está aqui do Winters Lá no fundo Lucianinho pegou Pancadaça Do Escobar Saída de rede Para ele A porta estava aberta E o corredor Mais ainda 14 a 11 Três pontos E a vantagem Está no jogo O time do Minas Pancadaça De Escobar É isso aí Outra pancada Agora quem pegou Foi o Serginho Chegou explorando Ali a diagonal O Leal Essa bola voltou Outra vez Vem lá para o fundo O João Rafael Vai para fora E é ponto Ah deu Toque na rede Cruzeiro Que desculpas Ali o Willian O retador de 1,86 Estava ali Participando da jogada Outra pancada Agora com raiva Do Wallace Lá no fundo do quadro Lá na cozinha A velocidade Que a bola vem A altura que ele vai É muito complicado Para o bloqueador Só que na rede Bem marcado Esse é o ponto anterior Comentários do Nabea Reportagens da Luciana Machado Você com a gente Aqui na Superliga Outro saque Do Eder Outra vez a recepção Funcionou E na diagonal Chega para matar Mais uma vez O João Rafael Quando o bloqueio Ensaiou a subida O João Rafael Já estava na jogada O levantamento É do Everaldo Ele achou espaço O João Rafael Para soltar o braço Vai para o saque O Everaldo Força demais Alguém Alguém assoprou Ali para o Everaldo Cuidado com a rede Cuidado com a rede Aí ele forçou Meu amigo Mandou quase lá Na torcida 16x3 Segundo tempo técnico Temos que sair daqui E defender essa bola Vai Se ataca por cima De um bloqueio A cinco A bola com parábola Desculpa minha Mas saem aqui A defender Dizem meu treinador Na puta Menos bem Essa bola aqui É a que temos que defender Temos que estar de frente Para defender essa bola Os números do set Até agora Olha só Pontos de saque Nesse número sete Os pontos do Cruzeiro Minas ainda não pontuou Os pontos de ataque A gente vendo que o Minas tem nove pontos de ataque Cruzeiro Pontuou menos Oito pontos Os erros Seis a quatro Os pontos de bloqueio Minas e Cruzeiro ainda não conseguiram Nesse segundo sete Vale salientar Ponte um pouco mais equilibrado do que o primeiro Principalmente porque o Minas Está conseguindo atacar melhor Está conseguindo ter eficiência no saque Mas o desrespeito Ao ataque A virada de bola melhorou E ele consegue continuar na cola do Cruzeiro Dá para o saque o William Força lá no fundo Para cima do Lucianinho Bola na seda de rede Bloqueio Leal deu um tocaço no João Rafael Bloqueio de vôlei de praia No melhor estilo Olha só como ele para no ar Ele percebe que o jogador do Minas Iria largar Espera Dá o bote O William de novo saca bem para cima do Samuel Conseguiu buscar ali o Escobar Essa bola vem de graça Chegou ali o Serginho Levantamento do William Bloqueio funciona Serginho Estava junto o William também Vem bola na entrada de rede Lá para fora Só que houve o toque do bloqueio Mais um ponto do time do Cruzeiro Que vai abrindo de novo Vai abrindo o time do Cruzeiro Olha lá a imagem Imagem perfeita As nossas câmeras Não erram Não falham O Sport TV não deixa você sentir um detalhe Vamos combinar Tirar dúvidas ali Porque eu vou na ponta dos dedos do Cruzeiro Se eu faço uma oportunidade Aí a bola foi de saída Do lado Então não só não tá ligado Nesse tipo ali Nós temos que aproveitar uma oportunidade Quando a coisa sair na mão Nós temos que forçar Ali o Escobar E ver qual é a melhor solução Em que rede Mas é uma oportunidade Que a gente não pode perder Tá legal? Então vamos lá Botar a cabeça Vai, vai, vai A gente vê na progressão dos pontos Na Albert Nitidamente a melhora do Cruzeiro Do mesmo jeito que no primeiro set Depois de ter terminado Determinado pedaço aí do set O Cruzeiro consegue abrir um pouquinho mais Minas vai tentando fazer um jogo duro Mas não consegue por muito tempo Perfeito É um time que se mantém no ataque Volto a falar Eles ficam virando bola Virando bola Agora mais um ponto de bloqueio Olha só Eles viram bola Viram bola E de repente Um pontinho de bloqueio Um ponto de contra-ataque Um ponto de saque A coisa vai subindo Segundo ponto seguido De bloqueio aí do time do Cruzeiro Perfeito O Willian de novo no ataque lá pro fundo Melhor no saque lá pro fundo Deu defesa Deu recepção Vem junto agora o Escobar Colocou quase na área de serviço E mandou essa bola pro chão 19 a 14 É o João no saque Vem coloca lá no fundo William Bola de meio Do Isaac O Guto O Nerina No tempo técnico anterior Foi muito feliz No que ele falou Que todos os técnicos De todos os times Sigam a instrução Que ele falou Um time do Cruzeiro Não pode perder oportunidade Então se vem uma oportunidade Fácil de contra-ataque Uma bola de cheque Uma bola de graça Tem que aproveitar E não vai ter outra depois Que saque do Leal Samuel Subiu Só que a bola bateu na rede Voltou É outro ponto pro time do Cruzeiro Que vai abrindo Pra fechar o segundo set Já sete pontos 21 a 14 Mais um saque do Cubano Leal Que saque Ex Abriu a porteira Agora complicou 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 pro Minas Essa sequência de saque Do Leal Quando entra Fica difícil também Presta fora demais O adversário Agora ele forçou muito Bola pra fora Quanto 0,800 Aí pro time do Minas 22 a 15 Dois de longo e tenebroso inverno Vai lá sacar O Petros Joga lá pro fundo William Pancada Salve o Wallace No corredor Aí complica também O Petros vai lá Dá uma pancada no saque O passe sai na mão O William consegue Deixar o Wallace Sem bloqueio praticamente Bola no chão Difícil pra qualquer time jogar Tem que cruzar Isaac forçando Uma viagem Forçando É demais 23 16 O Felipe entrando aí No lugar do Escobar O Magalossi Outra inversão aí Entrando No lugar do Everal Aquela inversão Que a gente viu No fimzinho Do primeiro set Não sei se Não sei se demorou muito Pra fazer essa inversão aí O Neri Nessa altura do campeonato Talvez, né A gente já A gente já pode afirmar Que o set é do Cruzeiro Mais uma vez, né Um time com o melhor ataque Do Brasil Dos melhores do mundo Conseguiu botar duas bolas Agora precisa Um ponto O Felipe entrou pra sacar E errou Sete points Vai Wallace Força lá no fundo Teve o direito De forçar 24 A 17 Às vezes Quer matar É no saque mesmo O que não faz O time do Minas, né William Colocou Tentou matar ali O Inters Essa bola foi pra fora Vamos ver Fim de papo Nesse set 25 A 17 Fim de papo No segundo set E o jogo Vai caminhando A passos largos Pro 3 a 0 Minas tem que mudar Muito, hein O Cruzeiro vencendo Por 2 a 0 Em set Nós vamos pro terceiro set Vamos pro jogo Já o saque errado O saque pra fora Do Everald Já começou forçando Um pouquinho mais Aí o levantador Do time do Minas E ali no detalhe O central Flávio William também Vai pro saque 1 a 1 Ponto de graça Pra cada lado, né Ali também O João Rafael Mal pontuador Do Minas Até agora Coloca lá no fundo O Inters Pegou Chegou essa bola Espetada pelo Isaac Deu defesa Veio lá de trás Só que veio fácil Mesmo assim Mergulhou o William Chegou ali o Serginho Pancada Do Leal Pra poder matar O ponto De novo a gente vê A pancada do Leal Que vai pro saque Essa foi lá Na arquibancada Vamos combinar O Cruzeiro Já com dois erros De saque Davi chegou ali pro saque Levantamento Bola meio fundo Tentou pegar com o pé E conseguiu Mas essa vem de graça Aí pro time do Cruzeiro Serginho William Isaac é chão A bola volta Fica de novo Isaac mais uma vez Seu melhor Serginho chegou Chegou pro Inter E o bloqueio Funcionou O jogo com poucos pontos De bloqueio Terceiro ponto Do Minas Do jogo inteiro E o Cruzeiro Fez somente Quatro pontos O novo Flávio Agora dá o ponto De graça Um saque aí Pra equipe do Cruzeiro É hora de dar sequência Faz um ponto De bloqueio Consegue pela primeira vez Ficar à frente do placar E dá de graça De novo O ponto pro Cruzeiro Aí complica Bola pra fora Bola pra fora No ataque do time Do Minas Não pode deixar O Cruzeiro abrir Agora é uma hora Crucial do jogo Porque Até mais ou menos O primeiro tempo técnico O Minas faz jogo duro Com o Cruzeiro Depois Não consegue Manter o mesmo ritmo Fica ali pra pegar O João Rafael Vem embora Na entrada de rede Essa não volta mais É ponto do Minas Aquele miolo de sete Ali né Entre o dez E o dezesseis Entre o Entre o primeiro Segundo tempo técnico É que o Cruzeiro Tem aberto E aí fica difícil Depois o Minas buscar Essa Foi fora Esperei o árbitro Dessa vez Você viu Nauberto Porque Só me falta O árbitro Me enganar Outra vez Aí não Saque do Alas Não forçou tanto Chegou ali o Samuel Vem bola lá de trás Pancada pro chão Pancada pro chão Do Escobar Acionado na saída De rede Matando o ponto Tudo igual 5x5 Aí sim Passa na mão Bloqueio simples Fica fácil O Escobar Na realidade Fica a obrigação Dele Botar a bola No chão É o Samuel Aí o William Winters Ou melhor Éder O Winters Tá ali Do lado dele Mais uma vez O Samuel Mais uma vez Forçando Defesa foi do Leal Chegou o Inter Subiu do bloqueio Bola fora Não volta mais É ponto do time Do Cruzeiro Tudo igual 6x6 São imagens do ginásio Do Minas Tênis Clube Clássico mineiro Winters pro saque Pra cima do Lucianinho Chegou Everaldo Chegou também João Lá na área de serviço Lá na quina Da quadra No finzinho Foi lá no fundo Pra poder matar o ponto Seguiu achar Um espaço no bloqueio Foi Entre o William E o Éder O William que é o bloqueio Mais baixo Do Cruzeiro É sempre O alvo O objetivo Dos levantadores Adversários E aí o Petros Desperdiça o saque Uma boa oportunidade Do Minas Pra tentar abrir Dois pontos Acaba empatando O time do Cruzeiro Com esse ponto de graça Vai pro saque aí O Hebe Solta a panca Deu recepção Bola na entrada Bloqueio Que vai pra fora Boa bola Do João Rafael Tá jogando muito O João Acabou no jogo sim Tempo técnico Primeiro tempo técnico Agora é do time Do Minas Oito a sete No ataca A paralela A niña É Temos que deixar Um pouquinho aqui É Ataca no meio A cuadra Ou a diagonal O... O Ponguorinho O Ponguorinho Estamos E jogou Em função de um bloqueio Tá William aqui Jogou aqui Tá Wallace Tiro de um bloqueio Se Temos que ser Mais firmes De nossas acções Galera Temos que ser Mais firmes De nossos saques Rodar bola É Dimos Não rodamos bola Temos que rodar Vamos rodar a bola E vamos A gente vai fazer nosso ataque A gente vendo aí Os pontos de saque Cruzeiro Cinco pontos de saque O Minas não pontuou Nesse sete E Números da partida Perdão E aí o Cruzeiro Com pontos de bloqueio Quatro a dois Pra cima do Minas Uns pontos de ataque Trinta a vinte e um E os erros de saque 15 erros do Cruzeiro Três erros do Minas Enormidade 28 erros de saque Muito Demais Tá deixando o jogo Um pouco mais feio Na realidade Tá sendo um jogo De altíssimo Nível técnico Nem é momento também Primeiro turno Da Superliga Mas a gente esperava Um pouco mais O gol em Mineiro Tem sempre Times muito técnicos Que erram muito pouco Outra vez o bloqueio Só que agora a bola Vai pra fora Mais um ponto aí Do time do Cruzeiro William vai pro saque Falamos daquela Daquela disputa Até o primeiro tempo técnico Vamos ver como é que o Minas Vai funcionar agora Deu defesa Tá em jogo essa bola Os jogadores do Minas Estavam comemorando Em levantamento Escobar É show Agora sim Pode comemorar Escobar Travado hein Ignorou o bloqueio Do Wallace Vamos lá pro saque Força e força Bem pra cima do Inter O Willian Colocou Chegou junto Wallace Na diagonal E mandou Pra mais um ponto Do Cruzeiro Saque do Leal É levantamento Bola espetada O Willian pegou Chegou ali o Serginho Levantamento Bola do Wallace Bloqueio E não foi bom Esse levantamento Minas agora Passando a frente 10 a 9 Na realidade Não deu nem tempo Do Wallace Abrir pro ataque A melhor opção Seria O Winters na ponta O Wallace Saindo do bloqueio Ficou debaixo da bola Não conseguiu atacar Que isso Que isso O Inter Morde bola Morde bola Morde Aí não hein Olha o que ele fez Esse golpe de vista Não foi É elementar Esse golpe de vista Dois pontos Agora de vantagem Do time do Minas Fábio Foi pro saque Pão Cataça Pra matar o ponto Chegando aí o Leal O ponteiro Apareceu na pipe E mandou ver Parece da rede Precisamente A facilidade Que ele tem Isaac vai pro saque Muito forte E aí a bola fica No meio do caminho Ficou na rede Mais um ponto de graça Aí pro Minas Que vai vencendo Esse set 12 a 10 Escobar vai pro saque Também dá o ponto de graça Na hora que Minas vai tentar abrir Algum jogador acaba errando E perde a oportunidade E perde a oportunidade De fazer um pontinho a mais E aí nesse caso Abriria 3 pontos Já seria Já uma vantagem Razoável Pra 2x7 Isso a 0 Pro Cruzeiro E levantamento Bola na saída de rede No corredor Escobar chegou lá E matou o ponto O passe do Minas Melhorou Propicia não A melhor condição Pra Everaldo Pra poder trabalhar As bolas E aí olha só Bloqueio simples Tendência é bola no chão No masculino então Todo atacante Que tem bloqueio simples Tem praticamente A obrigação De botar a bola no chão Terceiro ponto De bloqueio do Minas Nesse terceiro set E dessa vez Mais uma vez O bloqueio simples E o Winkels Perdendo pro Everaldo Olha só a cara Do Marcelo Mendes Que pediu até desculpas Depois Tá aí preparado O Samuel Minas percebe Que a hora É dele Saque lá pro Winters Pegar Chegou o Éder E mandou a panca 14 e 12 Vamos ver Como os dois times Se comportam agora Como o Minas Principalmente Que é o time Mais inexperiente Se comporta Jogando na frente Do placar O jogo tem muita Experiência Em qualquer tipo de jogo Não deve sentir A pressão De estar Dois pontos Atrás Saque do Winters Lá no fundo Deu recepção Mas essa bola Veio de graça Do Samuel Serginho William Pancada Pro chão Começou tudo Com o Éder E terminou Com ele 14 a 13 Olha o Cruzeiro Chegando aí Pedido aí De tempo Do Neri Tambeiro Conversar com seus jogadores Vamos ouvir Então não deu certo Se quiser ir pro pau De novo Vai pro pau Tá Então se tiver que errar ali Vamos acelerar um pouquinho mais Agora não fica tentando Na 5 ou na 1 Vem primeiro no meio de 4 Aí depois Pegar segurança Vai tirando um pouquinho mais Tá Olha só O meio ali Todo passear com o William Se ela correr a rede Tem que estar com o braço mais alto Pra entrar rápido Tá bom Vai Olha aí Amanhã Às 7 da noite Maranhão e Araraquara Superliga feminina De vôlei E depois Às 9 e meia da noite Montes Claros e Canoas Na Superliga masculina Foi mais pra dar uma chacoalhada Agora ao Neri Tambeiro Pra conversar com os jogadores Que percebeu Que o time do Cruzeiro Tava chegando Pra dar uma esfriada Também no Cruzeiro Não, Alberto Pra acontecer justamente isso Quebrar o ritmo Do Cruzeiro Quebrar A empolgação da torcida E Voltar pro jogo Mais tranquilo Já já tem o segundo tempo técnico E aí sim O 7 vai se decidir Saque do Petrus Bota lá no fundo William Chegou na panca Também O Wallace Mata o ponto Porque toca no bloqueio Bola Saída de rede Bola de cheque do levantador E o preveral do metro e noventa e quatro A serviço da rede E agora o segundo tempo técnico E agora o segundo tempo técnico 16 a 14 Vamos atacar no meio Vamos atacar essa voz Aproveitar as oportunidades Vamos forte com o Lusac Temos o trabalho emocional e não aproveitamos Vamos continuar firme Vamos continuar firme Próximo Luiz Muito curiosidade O Minas é um clube muito tradicional Sempre teve muita torcida Principalmente no vôlei Vôlei masculino Então já foi nove vezes campeão brasileiro A gente lembra de grandes jogadores Que o Minas revelou Só que a cidade inteira Abraçava o Minas Até o Cruzeiro chegar Agora dividiu um pouquinho Porque os cruzeirenses que torciam para o Minas Vieram torcer para o Cruzeiro Então não deixa de ter uma rivalidade Para o Cruzeiro e Atlético Os atleticanos continuam torcendo para o Minas Está bem interessante Essa situação do vôlei mineiro Da atualidade É, os atleticanos certamente Os torcedores do América também Do Coelho Tradicional time aí de Minas Gerais E os outros times Ou algum mineiro que está saindo aí do interior Estão indo para capital Torce para o time do interior Mas não o Cruzeiro Que bola foi essa? Essa também não volta Olha o Minas aí aprontando 17 a 14 Abre três pontos Abre três pontos de vantagem Para cima do Cruzeiro Minas O saque vai ser do Everald Isaac pegou William Bola lá para frente Para poder matar o ponto do Leal Está na dúvida Está na dúvida 18 a 15 Vai caminhando para tentar Diminuir a vantagem E levar o jogo para o quarto set O time do Minas Saque do João Que pancada Que pancada Chegou o Alas Bloqueio Subiu o topo duplo É o fundamento que está fazendo a diferença Para o Minas nesses set De novo o Escobar ali na frente Para defender essa bola Para o time do Minas Exatamente Placar de bloqueios 4 a 0 E o menos Mas Não tem Não tem O que está na sequência do Rio Estamos Erro Erro Perdiu o Foco do jogo São José venceu agora há pouco, venceu o time do Juiz de Fora por 3 a 1. Outro jogo que a gente teve hoje aí, o Sport TV transmitindo a Superliga pra você que tá ligado com a gente aqui acompanhando. Sabe que vai ser do João. E essa ficou na rede aí do João Rafael. Não chega a desestruturar o time, mas lógico, dá uma esfriada na volta do tempo. 19 a 16. Eu ainda vou encomendar uma pesquisa, né, pra entender por que que os jogadores erram sempre o saque na volta do tempo. Levantamento, bola na saída de rede, o bloqueio foi, mas não funcionou. Bola do Escobar de novo a gente vendo. Tocou no Winters, né. E foi pra fora essa bola. Subiu no simples. Flávio. 21 a 16. Aí a diferença do jogo, mais uma vez o Winters dando um passo pra frente, tomando esse lobby, né. Como na linguagem dos voleibolistas a gente chama carroça. Tomou aquela carroça ali em segunda vez no set. O Isaac colocou, o Minas tá muito melhor nesse set. Jogou o Samuel. Serginho. William. Pancada. Deu defesa. Olha o rali. Leal. William mais uma vez. Wallace. Bloqueio. Sensacional. Melhor rali do jogo. Vem a bola espetada. Bloqueio. Funciona. Volta de novo. Escobar. Foi lançado. Foi lançado. Foi acionado. E mandou. Mandou pro chão. 22 a 16. Parou no jogo o Cruzeiro. Nesse terceiro set. Não fez nada de saque. Nada de bloqueio. Enquanto isso, o Minas deitando e rolando. No sistema defensivo. Aproveitando os contra-ataques. Mais um pedido de tempo do Cruzeiro. Mas a situação está complicada agora para o time do Marcelo Mendes. Vamos ouvir. Agora temos que pensar na reconstrução. Começamos neste set. Para ver até onde chegamos. Começamos na reconstrução do side-out. Rodar bola. Ir em um saque e ter um saque firme. Um saque firme. Um saque de cada um. Lugar. Estamos deixando crescer ao oposto. Para que deixamos crescer ao oposto? O mantuvimos na linha sempre. Agora parece um fenômeno. Vamos jogar, galera. Onde está errando tanto o Cruzeiro nesse set, Robert? Rodar bola, né? Que nem diz o Marcelo Mendes. Rodar bola. Rodar bola. Está faltando. O side-out, o ataque, parou de funcionar também. O Wallace foi lá. De novo no cheque. De novo no cheque. Olha que eu achei... Eu achei rede também, hein? Está dando, está marcando. Está dando ponto para o time do Minas. Que chega a 23 contra 16 da equipe do Cruzeiro. Olha só. Flávio no saque. 23 contra 16. Bola de cheque. É show. Agora foi o Escobar que botou a mão na rede. Que pena essa bola do Minas, olha. Que panca do Escobar. Mas aí ele botou os quatro dedos ali na rede. Essa não teve o Hulk reclamar. Isaac. 23 contra 17. Cruzeiro está no jogo. Pancadaça. Samuel pegou. E o Everaldo. Bola com o Samuel. Largadinha. Chegou Isaac. Wallace. Pancada. Bola para fora. Chega o set-point. O time do Minas. É clássico mineiro na tela do Sport TV. Aí o Escobar. Pode ser o último saque desse set. Bem o William. Deu defesa essa bola depois da tentativa de ataque do Felipe. Mas a defesa não foi boa. Bateu na rede. Voltou 24 a 18. Tem mais set-point o time do Minas. Foi para cima o Lucianinho. O jogadores do Cruzeiro estão ali preocupados. Vai para o saque Wallace. Está aí preparado o oposto do Cruzeiro. Outra pancada. Só que a bola vai fora. Para fechar a conta nesse set. 25 para o Minas. 18 para o time do Cruzeiro. O Minas consegue vencer o primeiro set do jogo. Aí a bola para fora. A gente revendo. Saque do William. Estamos no quarto set. Para cima do Samuel. O Everaldo já veio a virada de jogo. Junto com o João. Que certamente é o nome do time do Minas nesse jogo. Outra vez. Conseguiu explorar o bloqueio. Saque do João. E levantamento. Bola China chegou. Para poder tentar matar o ponto. Um batido pelo baixo. Leal. E aí aquela questão que o Nauber havia dito. O pé. O pé é que conta na invasão. Abrindo 2 a 0 o Minas. E aí você vai me perguntar. Mas. O jogador lá pegou a defesa. A bola foi muito para fora. Ela só na imagem. Não deu para a gente ver exatamente. A bola na defesa iria fora. Mas enquanto ela não encosta em nada. Mais um ponto de saque do Minas. A bola enquanto não encosta em nada. Ela está no ar. Ela está no jogo. Portanto o que vale é a invasão. Leal. Minas está irresistível. Inesistível. Abrindo 3 a 0 nesse quarto set. Olha o saque aí. Olha o saque do João. Vai para mais um saque. João Rafael. Ponteiro de 1 metro e 92. Solta o braço lá no fundo. E solta muito o primeiro ponto do time do Cruzeiro. 3 a 1. Saque é do Leal. Anda pancada e dá de graça. Outro ponto para o time do Minas. Bola fica na rede no saque do Cubano. Leal. Aí o Flávio no saque. Sem forçar. Põe a recepção. Bola na entrada de rede. Foi disputada. Para o Felipe. Bola do William. Chega no meio ali para pegar. Escobar. Soltou o braço. 5 a 1 para o Minas. Para cima do Cruzeiro. Que jogo é esse, Nauber? Minas gostou do jogo. Escobar principalmente. Guto, é impressionante, né? Se a gente pegar todos os cubanos espalhados pelo mundo. Que seleção e H, hein? Flávio de novo no saque. Veio o Leal. William colocou. Wallace na diagonal. Pegou Everaldo. Escobar no levantamento. Chegou ali o Samuel. Deu a defesa do Serginho. William para o Felipe. Solta o braço a chão. 5 a 2. Cruzeiro agora tem que disputar cada ponto. Como se fosse morto de fome em prato de comida, meu amigo. É, rali atrás de rali se for necessário. O Zaque não sabe. Sem forçar. A bola veio de graça. Chegou o Felipe. Bola na sede de rede disputada. E é ponto do time do Cruzeiro, hein? Na disputa na rede melhor para a equipe do Cruzeiro. Grande disputa agora do Wallace. Junto com o Samuel. Que é muito esperto o Wallace. Olha só como o Samuel faz a primeira força. O Wallace espera. Faz a segunda força quando o Samuel já está caindo no chão. Aí o Samuel. Espetada a bola para fora. Me pareceu para fora essa bola. Tocou, tocou no Wallace. Agora um detalhe interessante é o seguinte. Do mesmo jeito que o Samuel entrou e não saiu mais desse time do Minas. E a gente tinha dito que ele entrou muito bem no primeiro set. E na UBA mesmo, o Minas perdendo. Nesse segundo, nesse terceiro set. Onde o Cruzeiro perdeu. Quem entrou e pelo jeito não deve sair foi o Felipe. O ponteiro Felipe entrou no lugar do Winters, que não estava bem no jogo. Vem o levantamento. Bloqueio! Subiu o simples do Eder. Impedindo mais um contra-ataque. E o Minas não pode desperdiçar esse contra-ataque não. Colocar o Cruzeiro no jogo. A gente viu o Felipe, que é titular absoluto do time. Por alguma razão que a gente não sabe, estava na reserva, dando oportunidade para o Winters. Mas o Winters, não muito bem na recepção, acabou saindo do jogo. É o levantamento. Bola curtinha. Chegou o Eder. Deu defesa. Mais uma vez. Everaldo colocou. Samuel! Na diagonal, fundo. Chegou para matar o ponto. Sete para o Minas. Quatro para o Cruzeiro. Essa vez quem perdeu o contra-ataque foi o Cruzeiro. Que deu a chance de encostar no placar. É a Superliga masculina na tela do Sport TV. Será que o Cruzeiro perde o primeiro jogo da temporada, hein? Pancadaça no meio do Eder. Pirada de primeiro tempo ali para poder matar o ponto. E olha como o side-out do Cruzeiro caiu. Primeiro ponto do side-out no quarto set. Tem um ponto e o Cruzeiro não fazia funcionar. O sistema ofensivo. É aquele primeiro ataque a partir do saque adversário. Quando você tem um sucesso nesse primeiro ataque, né? Felipe, lá no fundo. Samuel na recepção. Essa foi para a galera. Foi para a galera, Guto. É isso aí. Não conseguiu passar o saque do Felipe e o Samuel. O Felipe tem um saque sempre muito consistente, muito regular. Samuel está saindo aí, segundo o locutor oficial do ginásio. Já, já, a Luciana Machado confirma quem entrou. O Canuto voltou, número 4. O Canuto está ali de volta. A gente viu o ponteiro do time do Minas. Bola para fora no saque do Felipe. Primeiro tempo técnico. Oito a seis para o Minas. Vamos ouvir aí o Marcelo Mendes. Eu gosto muito do Marcelo Mendes. porque ele simplifica as coisas também, né? Não é daqueles técnicos que aproveitam os tempos para falar dez coisas ao mesmo tempo. E no final das contas, os atletas, naqueles 30 segundos ali, estão mais buscando dar uma descansada, tomar uma água, dar uma respirada e pegar uma informaçãozinha ou outra, porque propriamente escutar tudo o que o técnico fala. Então, ele é bastante esperto nesse sentido, né? Simplifica o jogo da maneira correta. Saque do Petros, forçando demais. Olha aí, Melberto, na volta do tempo técnico, o saque vai para fora. É, vou implementar, fazer uma pesquisa científica, vou entender o porquê disso. Os jogadores, eles perdem a concentração de uma maneira impressionante. A quantidade de erro de saque depois das paradas é muito grande. Agora o Éder, forçou e forçou bem ali para cima do Bruno Canuto. Que pancada do João, deu bloqueio, deu defesa. Bola de segurança, é chão! Isaac coloca para o chão. Bela bola do Leal. Exatamente, grande contra-ataque na diagonal curta. Na dificuldade, o Willian, bola para o Leal. Éder de novo, agora forçou demais. Bela foi para fora. E o Minas de novo na frente, 9 a 8. Aí preparado o Everaldo, levantador do time do Minas. Vai para o saque, pegou o Felipe. E a China, bloqueio, funcionou. De novo o Willian. Levantamento do Serginho, chegou o Leal. Deu um pouco de sorte nessa bala o Leal, mas... Sorte! Canja de galinha, dinheiro no bolso e prudência não fazem mal a ninguém, Nobel. E foi esperto, né? Deu uma quebrada. Estou desesperando o ataque forte. Ele deu uma meia batida, uma meia quebrada. Acabou sendo... Sendo contemplado aí com um erro de... Agora mais um ponto do Minas. Que bola do João, hein? Mais uma. Mais uma na diagonal do João. Está demais o ponteiro do Minas. E o Canudo saiu de novo e o Samuel voltou. Saque do João. Chegou o Felipe. Veio o levantamento para consertar. Isaac. Vamos ver se essa bola vai voltar. Voltou e voltou de graça. Depois da manchete do Lucianinho. Serginho. Bola boa! Deixa que eu deixo! Por essas outras que ele é chamado de Magno na Argentina. Ele fez muito sucesso. A bola lá em cima ele só deixou passar. Que bola do Willian. Saque do Leal. Lá para o fundo pegou o Lucianinho. Veio o Everaldo. Escobar. Pancada! Pancadaça do Escobar na saída. Outra vez, ó. Está mandando um vacilo também. Sistema defensivo do Cruzeiro. Bloqueio visualmente. Não estava subindo muito ali. Desculpa, pode cortar. Era o Winters, né? Exato. E o... Agora entrou o Felipe. Ficando um bloqueio simples. Fica mais difícil. Felipe pegou. Fala na saída. Tentou o Wallace. Bom bloqueio do time do Minas. Acionado o Escobar. Bola para fora. Desperdício contra-ataque. Vai quem saiu um pouco do jogo. Quem está com dificuldade de botar a bola no chão. De virar as bolas é o Wallace, né? No ataque e no contra-ataque. Está difícil. Tanto que sai. E aí o Wallace saiu. E o Pepe entrou. Não foi na inversa não. Foi na substituição direta. Oposto. No oposto. Isaac no saque. Samuel. Essa bola vem para o Escobar. Ele dá uma espetada. Éder foi quem pegou. Que bola foi essa agora do Willian que pede desculpas? Joga lá para o outro lado. E ninguém tem nada a ver com isso do Minas, né? Escobar vai lá e mata o ponto. 12 a 11. Está aí o Escobar. Liadra no Escobar. Manda a panca. De novo. Medalha. Olha o Minas gostando do jogo. Minas a Minas, amigo. Medalhão agora foi para cima do Serginho. 13 a 11. Vai pedir o tempo. Está aí, ó. Prontinho para pedir o tempo. O Marcelo Mendes. É a hora de pedir tempo, não, velho? Sem dúvida. É a hora de dar aquela parada. Minouro do sete. Ele vai dar um pouquinho mais. Ele vai poder ser um pouco maior. Estou jogando, meu, com o oposto. Deixem, talvez, um pouco o meio. Sim. E vai mais diretamente na rede. Está nosso oposto na rede. Vai um pouco mais com o oposto. Estamos? Mais uma vez, sendo simples e objetivo, né? Está jogando lá na equipe de Minas, quem está decidindo no ataque é o Escobar. É o Cubano que está recebendo uma quantidade de bolas. Então, a marcação tem que dar prioridade para ele sempre no bloqueio. Jogaço na tela do Sport TV. Ligou a televisão agora, então não pisca, meu amigo. É um jogaço. E outra vez depois do tempo. O saque errado. Estou falando para você. O que é isso, hein, Nauber? Deveria ser uma regra. Se eu fosse técnico, eu iria falar. Depois do tempo, pôr para lá. Vamos eliminar o erro. Impressionante. Jogou ali o PV. Forço. Emeraldo. Escobar. Bloqueio. Encheu de moral o time do Cruzeiro. Exatamente o que foi pedido pelo Marcelo Mendes. Subiu o duplo e funcionou. Não está bloqueio para cima dele. Agora, o Redford invadiu tanto nesse bloqueio que a bola quase bateu no pé dele na volta. De novo o PV. De novo forçado. Bola para fora. Ponto para o Minas. Jogo muito equilibrado nesse quarto set. E a gente pode ter tie-break, hein. Banca do Samuel no saque. E o William. Banca também. Queimou. Para o Leal e ele deu... Ele deu que queimou, hein. Pusão na linha dos três. O árbitro. Assumindo a responsabilidade. Assumindo a barrocação. Pusão. Agora achei que está certo. Pusão. Está certo. Tá bom. Queimou. Sequência. Vai ter Minas um pouco de sequência. Consegue dar dois, três saques consecutivos. Está perguntando qual é o placar ali o Samuel. 15 e 14. Viu, Samuel? Estão vencendo aí. Felipe. Bota lá no fundo. Lucianinho. Chegou Everaldo. Escobar. Banca! É show! Segundo tempo técnico. Cristobis do Minas vencendo por 16 a 14. Vem, veno. Vem, veno. Vamos primeiro para o Maivoc. Vamos é para a poreste. Intentamos de amorteçar o Porco, e defendemos a bola. É, tensão para o jogador que tem muito bem. É, ele é atrasado, ele é atrasado. Vamos, galera. Pede de foco. Pede de foco. Depois da quantidade de bolas que o Escobar virou, a quantidade de bolas que ele está recebendo, o bloqueio tem que estar firme, o bloqueio tem que estar inteiro para cima dele. Não pode atacar com o bloqueio quebrado. E aí a jovem geração devem estar lentos do Minas, né? Certamente são atletas de voleibol de outros esportes, pelo menos que é um clube formador e junto com o Pinheiros, os dois maiores clubes do Brasil na formação de atletas. Estamos no quarto set, 2 a 1 para o Cruzeiro em sedes. e esse set muito equilibrado. Cheque! Cheque de Everaldo! Está com cara de tie-break, hein? 17 a 14, o Minas abrindo 3 pontos de vantagem e o torcedor percebe o bom momento, vai lá o Petros. Solta o braço lá no fundo. Ace! Olha aí, ó! Parece um outro dia, né? Por isso que o vôleibol é apaixonante. Agora dentro! Muito dentro! Por isso que o vôleibol é empolgante e apaixonante, né? O Minas toma 25 a 16, 25 a 17. E a partir do terceiro set, começa a jogar a fase que está quase levando o jogo pelo tie-break. Só o fato de levar o jogo no quinto set, já dá a quarta posição do Minas. É difícil. Vamos tentar... De... Deixá-lo centralizado e trabalhar e tentar resolver a bola no ataque. Porque o problema é side-out. Olha, cara! Vamos! O problema é side-out. O problema é virada de bola. Mas ele parou de atacar. Olha a sequência de pontos. Pois é, três seguidos aí nesses últimos quatro pontos disputados. O Minas... Sobrou! For três, dois, dois! Qual o gol pra frente? Fica, sacando forte, sacando viagem ponto de graça bola pra fora O time do Cruzeiro se sente vivo aí no set mesmo gosto pela frente Depois do que? Rapaz, não é? Só que eu tinha esquecido. Vamos para o jogo. Você acostumou tanto, né? Pois é. Saque do Ed. Ex, hein? Ex! Está dando bola fora. O Bandeira, mas essa bola foi dentro. É uma bola que... Mais uma vez, o primeiro árbitro assumindo a responsabilidade de forma correta. O Eferaldo está chegando junto ali do árbitro, hein? Gosta de reclamar. É, rapaz. Bola dentro. Duplo. O que não pode... A bola não foi nem linha. Não pode o João Samuel tomar esse ponto de saque. Não pode ser uma força. Especialmente, ele vai arriscar uma lá na extremidade. Então fecha um pouquinho mais. Fecha um pouquinho mais. Fecha um pouco. Vamos lá. Agora passe aí, ó. Passe! Agora! Isso aí, senhor. Perfeito. É, e aí o Eferaldo tem que chegar ali no árbitro e... Ele continua reclamando com o árbitro, uma coisa impressionante. Ele quer esfriar o jogo, quer dar aquela tatimbada, né? Ele tem que se concentrar. É pra fazer o levantamento correto. Pancada do Efer Samuel. Chegou ali na saída de rede. Foi muito bem. Obrigado, João Rafael. Que bolaça! É o Eferaldo do 19 a 16. Soco pra cima do Leal. A bola foi do Isaac, telegrafou. O Isaac tentou consertar o que não dava mais. O Leal lá do outro lado. E é o vigésimo ponto do Minas, hein? Guto. Diga a Luciana Machado. Saindo o Isaac e entrando o papo, Douglas Copeiro. O Leal lá do outro lado. E tá aí o Douglas Copeiro. Saque do Willian. Samuel. A bola foi espetada depois do erro. Do Eferaldo, bloqueio. Funciona, bloqueio. Funciona do time do Minas. 21 a 17. Dessa vez, não no ataque, não bloqueio. Tem uma marcação pesada também. Fica difícil passar por ela. Fica difícil. Fica difícil. Fica difícil. E o Cruzeiro mexeu de novo. Saiu o Willian pra entrada e o Fernando Cachorro. Tá aí o fenômeno que achou Pra ver se uma 14 é o levantador Do time do Cruzeiro Pancada pra fora Bola de graça, ponto de graça Pra equipe do Cruzeiro O Douglas vai ali, faz uma careta Vai sendo leal Aí que o dono, o ponteiro de 2 metros de altura De pancada pra cima do João Rafael Everaldo acionou, bola de segurança Deu bloqueio e não volta mais Não volta mais essa bola O Escobar Chegou pra cima do bloqueio Subiu o toco Olha a muralha aí O Neri foi esperto, foi pedir tempo agora Pedido de tempo aí do Neri Foi esperto Qualquer variação dele não vai mudar Aqui é o meio da quadra Ou ele entra de pau Ou vem trabalhando no meio da quadra Então, já sabe Aqui quem tá na extremidade Fecha e não deixa buraco Entrou o sacramento Como o João Bota pro alto e vão pra alta Tá bom? Tá o Samuca aqui aberto E tá lá o Iade-Iade Tem mais alto Vamos lá Fica a facilidade Só Deparando seus jogadores Pro próximo saque do Leal Certamente ele não vai aliviar Vai ouvir rasgando Vai ouvir com tudo Vamos ver como ele se comporta Depois do tempo A maioria dos jogadores Durante esse jogo Erraram o saco Depois das paradas Olha, deu um cartão amarelo O árbitro caçador O Álvaro caçador Vai pro saque aí o Leal 21 a 19 Ou todo o tempo E mais uma vez O erro de saque Todas as vezes Que o Nauber falou Diga a Luciana Machado Advertência ao Leal Porque ele deu um saque Na hora Logo antes De uma fita Do árbitro De um pedido de tempo Na verdade Tá que ser forçado Do Felipe E o levantamento do Cachopa Outra vez A bola vem Cachopa mais uma vez Coloca a bola de segurança Chega na entrada De rede A pancada Pede a bola O Felipe Mas o árbitro Tá dando ponto Pro Minas É o Minas Levando o jogo Pro quinto set Aí Automaticamente Já garante O quarto lugar Nessa rodada Mesmo se perder O jogo por 3 a 2 Fica empatado Com o Sesi Mas ganhando Critério de desempate Outra vez O Felipe no saque Cachopa Levantamento Bola do PV Foi espetada Um erro Agora do time Do Minas Numa bola Relativamente fácil Do PV O saque Vai ter que entrar Do PV O PV tem um bom saque Viagem Um bom saque De salto Aí ele se entra É o João Geraldo Samuel 24 a 27 Point Por Minas Estamos A um ponto Do tie-break Só pra corrigir Não era o PV Ainda no saque Era o Douglas Cordeiro Que tem o saque Também flutuante Difícil Só vacilou na defesa É uma bola Completamente defensável É isso aí Escobar vai pro saque Bota essa bola pra fora É ponto do time Do Cruzeiro 24 a 21 O Minas Entrou no jogo Saque do PV Pra cima do João Everaldo Pro Samuel Espetou Disputou No bloqueio Funcionou O duplo Éder foi lá Pra colocar A bola Também no chão Mais um ponto O Minas Não pode se desesperar Agora 24 a 22 É o momento De ter calma É o momento De ter tranquilidade Outro saque Ali pra cima Do João Veio o Samuel Soltou a bomba Soltou a pancada Essa bola Ficou Cachopa Colocou Bloqueio Vai voltar Tá voltando Tá viva Essa bola Pancada é chão Acabou Petros Colocou Números finais No set Empata tudo 25 pro Minas 22 pro Cruzeiro E pegando aí Uma pedra no sapato Que é o time do Minas Que pode Já vai pegar A quarta posição Já pegou Já pegou Porque agora Vem com esse pontinho Aí Levando o jogo Pro quinto set Já sobe Uma posição Minas Pelo menos Um ponto Vencendo Pega dois pontos Quinto set Vamos pro jogo O saco foi do Everaldo Chegou o Leal Pancada Do Isaac Dá pra colocar Um a zero No placar Isaac voltando Não viu que equipe Marcelo Mendes Volta pra esse Último set Volta em quadro Não pode sair Tá botando as bolas No chão Capulécia do Isaac Força no viagem Pração o Lucianinho Everaldo O oposto Escobar Chegou na pancada Deu bloqueio Everaldo de novo Bloqueio Duas vezes Wallace Wallace na segunda Subiu o muro Tentando com o time titular Duas vezes o Wallace Duas vezes pra cima Do Escobar Marcação Perfeita De novo Isaac De novo no Lucianinho Chegou Everaldo Outra vez o bloqueio Funciona Que tocaço Essa vez foi o Ever E fazendo a leitura Correta Chegando inteiro Pra cima Do principal atacante Do Minas Escobar E o Minas Já pede o tempo Lembrando que não temos O tempo técnico Aí no tie break Portanto É até pertinente O pedido de tempo Logo nesse princípio De tie break Tá na quadra Por cima dele Não vai Não vai Entendeu? Aqui ó Eles já vão esperar Se o passe quebrar Pra sair no João lá Não faz mal Faz o jogo Que tem que ser feito Tá bom? Vamos embora Samuel lá Samuel aparece na paita Foi pra dar uma esfriada No time do Cruzeiro Certamente E o saque E o saque E o saque Vamos ver agora Depois do tempo Acertou Pra cima do João Ainda foi bem no saque O Isaac Pra fazer 4x0 Pro Cruzeiro Tá vendo? Toda Toda regra Tem sua exceção Tem sua exceção né Rapaz Não só Não errou o saque Como fez o ponto Ponto de saque aí Do time do Cruzeiro Ponto do Isaac Aí ele mais uma vez Pro saque Pra caprichar Pro Cruzeiro Dois metros e oito Tem o Isaac Exce Que que tá acontecendo Rapaz Dá um despertador Pro pessoal do Minas Aí ó Tá acontecendo É que o pessoal Do Cruzeiro Resolveu Bloquear e sacar O que não fez O jogo inteiro E o Minas Pede tempo De novo Tá isso pra ele A bola que entrou em você Foi pra dentro Ou pra fora? Tá tendo a pedra No pedra De uma maneira geral Ele tá vindo Metendo o couro Fecha um pouco Mais o meio Né Vamos arredondar E qualquer coisa Nós vamos nos dedos Não tenta achar quadro Agora não Tá legal? E aí a gente saca E começa a ficar no jogo De novo Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Tudo junto Vamos, vamos, vamos Primeira coisa que o Nery Falou pro time É pra esfriar O jogo deles Primeiro pedido de tempo Não esfriou nada O Isaac voltou Fez dois pontos Vamos ver se agora funciona Não saiu aí do saque Não saiu aí do saque O Isaac E agora a bola fora Agora ele errou Não foi no primeiro tempo A fóra agora Com um tempo de distância De diferença Acaba errando Logo após Essa parada Saque pro time do Minas Vai o João Rafael Solta o braço O João A bola fica na rede Não sai um viagem A bola fica na rede Seis a um Ponto de graça Aí pro Cruzeiro Estamos no tie-break Chegou o Wallace Também solta Lá no fundo Foi pro João Chegou o Everaldo Escobar o melhor Samuel Tocou no bloqueio No bom posto que é O Escobar já trocou De lado Já foi lá pro outro lado E o Samuel Foi acionado O ponteiro aí Do time do Minas Aí o Flávio Vai pra cima do Felipe Não foi boa recepção Mesmo assim Ele recebeu E soltou o braço Lá na área de serviço Que bola do Minas Lá no fundo do quadro Que levantamento De manchete ali Que dava Tava tudo Tudo conspirando Ali pra ser contra Pra dar errado Não só corrigiu Colocou a bola Na pinta E o Felipe Corrigiu o erro de passe Felipe lá no fundo Pra cima do João Veio Everaldo Bola de primeiro tempo Bloqueio Não sobe Só que não funciona Só que não funciona Do Eder no simples É ponto pro time Do Minas 7 a 3 Bola foi do Petros Bola foi do Petros Saque do Escobar Que pancada Bola de cheque É ponto do Minas É nada decidido Não 7 a 4 Pois é Já é o segundo ponto Do Everaldo Com esse tipo de bola Se não me engano O terceiro Até não é nem o segundo É o terceiro Saque pra fora Mais um ponto de graça Não é a hora De errar agora O Minas O Escobar Acaba errando Aí o Iadra no Escobar Acaba errando E Pedido de tempo É não houve pedido De tempo não Me pareceu ali Pela sineta Mas houve só virada Mesmo de quadra Oitavo ponto Aí Lembrando que No Ty Drake No quinto set Não há tempos técnicos Há o tempo Os tempos Dois técnicos Dois pra cada um E A troca de quadra No oitavo ponto É na verdade Eu achei que tivesse Pedido o tempo O Neri Mas não É apenas a virada mesmo Ali preparado O Eder já tá Tá com o dedão imobilizado Na polegara Pancada lá no fundo Que que houve com Minas Agora Deixa que eu deixo Mais uma vez Do Petros Com o Samuel Fica sempre aquela dúvida Principalmente da parte Do Samuel Já que o passe Não saiu De alguém chegar E levantar a bola Pra ele Era o que o Petros Poderia ter feito O Samuel abriu Pro ataque E o João Rafael Tá ali na quadra Sendo atendido Pelo médico Do Minas Olha Desfalque Importante Se sair agora O João Rafael De que não tem Assigurado Volta pro jogo Dá aquela esfriadinha No saque do Eder O pessoal dá Uma secada Na quadra E é como se fosse Um tempo Isso O Guto O Canuto Entrando no lugar De João Rafael Há um mês Que ele voltou A jogar Ele que operou O ligamento cruzado O joelho direito Mesmo que ele sentiu Ele um pouquinho Acho que por isso Ele saiu O Rafael Tem 11 pontos No jogo Então o Canuto Tá em quadra Eder no saque Forçou demais Bola pra fora Ponto de graça Pro time do Minas 9 a 5 Estamos no tie-break E aí Uma mudança aí No Minas Entrando o William No lugar do Samuel E ali o Isaac No detalhe Vai pro saque o William Do fundo Pra cima do Serginho Vem o William Levantamento Leal Deu rede Deu rede Deu rede Do bloqueio Fiquei até esperando Pra ver se a rede Teria sido do próprio Cruzeiro Mas não Ele deu a rede Do bloqueio E o Everald Sabe que foi rede Tanto que não voltou Reclamando E a rede foi dele E se não reclamou É porque foi mesmo Nitidamente Olha só Nauberto Ele reclama Até quando é rede Everaldo Bola boa Vamos ver se volta Voltou essa bola Voltou essa bola Mas foi pra fora 10 a 6 Aí o Petras preparado Pro saque Solta o braço A bola Fica na rede Vai se aproximando Da vitória Cruzeiro com 11 a 6 Mas tem jogo Pela frente Deu volta Aquela situação Do primeiro e segundo Sete Do Minas jogando Atrás Não sabendo Correr atrás Do jogo Errando mais Do que o normal Pancada do Leal No saque Chegou o Escobar Deu defesa Espetacular Essa bola Do Cruzeiro Que contra-ataque Pegou de susto Ali o Isaac Não é Guto Mas que defesa Do Willen De novo o Leal De novo ele solta o braço Pra cima do Canuto Everaldo Chamou Samuel Ou melhor Escobar Ele que tá no jogo Chegou o Canuto Bloqueio Só que a bola vai fora 12 a 7 De novo a gente Vendo aí Orientação Do Canuto Que tava na rede Everaldo Pro saque Bola boa Isso do time do Minas Saque do Everaldo Cruzado Sem chance Pra recepção Do Cruzeiro Totalmente dentro Nem linha De novo o Everaldo No mesmo lugar Só que agora Vem a recepção Põe Cadá Sechou O Wallace Foi chamada A responsa Na saída E não decepcionou Que não virava Uma bola ao tempo Voltou no tiebreak Fez alguns Bons bloqueios Mas no ataque Demorou Tanto que saiu Reclamando Zaque no saque Everaldo Chegou Canuto Chegou Canuto E os jogadores Do Minas Estão reclamando Na jogada Vamos ver Totalmente fora O ataque Não tocou No Felipe Pra próximo Da vitória O Cruzeiro Saque pra fora 14 A 9 Ainda com o match point O time do Cruzeiro Em mudança aí Minas Saiu o William E tá saindo agora O Canuto Entrando o João Missão difícil aí Do time do Samuel voltando Voltando o Samuel Voltando o João Missão difícil Do time do Minas Match point Tem 5 match points Aí o Cruzeiro Saque do João Fica na rede O jogo acaba Vitória Do Cruzeiro Por 3 sets A 2 25 16 25 17 18 25 22 25 E 15 A 9 Na UBR Exatamente Um jogo Um jogo Estranho O Cruzeiro Dominou muito Nos dois primeiros Sets O Minas Dominou demais Do terceiro No quarto E o Cruzeiro Voltou pro jogo No quinto set A gente não tem Nenhum set Muito equilibrado Vamos ver Quem será escolhido O melhor jogador Da partida O Eder merecido Jogou muito bem Foi constante E regular Ao longo de todo o jogo Cumprimento dos jogadores O Cruzeiro Coloca mais dois pontos Dorme na liderança Mais uma vez Continua invicto Fim das contas Foi bom pra todo mundo O Cruzeiro Continua líder E o Minas Ganha uma posição Subiu uma posição Exatamente Lógico que Tá pegando um Cruzeiro Tá pegando o líder O atual campeão Bicampeão do torneio E atual campeão Da Superliga Mas conquista Dentro desse jogo Um ponto importantíssimo O time do Minas Já já Luciana Machado Vai ali conversar Com os jogadores De Minas Também com os jogadores De Cruzeiro Olha a torcida Do Cruzeiro Que só faz comemorar Ultimamente No vôlei No futebol Que momento Que momento Luciana Machado Tô aqui com Eder Eder O que que tirou A concentração Do Cruzeiro No terceiro E no quarto set A gente Se acomodou Um pouco no jogo A gente tava Jogando muito bem Os dois primeiros sets E aí no começo Do terceiro Acho que a gente Baixou naturalmente Um pouco o ritmo Aí o time deles Cresceu O time deles Tava fazendo uma boa Campanha Mostrou o porquê Disso Cresceu no jogo E aí ficou muito Mais difícil jogar E é pra gente Conseguir sair do buraco De novo A gente teve que lutar Bastante Mas ainda bem Que a gente conseguiu Agora no final Conseguir sair do buraco E ganhar o tiebreak Alguma palavra do Marcelo Que fez vocês reagirem Aí nesse tiebreak Ah, ele sempre cobra a gente Porque a gente Realmente tava jogando Muito abaixo Do que a gente jogou Nos dois primeiros sets Então principalmente Voltar a sacar bem Que é uma arma Muito forte nossa Então acho que Isso entrou no último set Agora ajudou a gente A conseguir a vitória Obrigada, parabéns Guto É, deram uma cochilada Aí o recado aí Do Éder Amor, pra você Um beijo Pois é É, foi o que o Éder falou Eles deram aquela baixada Na moral Tá aí o Neri conversando Com o time do Minas No centro da quadra já Depois do jogo Eles deram aquela baixada De Cristo O que é normal, né O time que tá jogando Tão fácil Acaba sofrendo Esse tipo de desconcentração O Minas se aproveitou A gente falou sobre a classificação Vamos aproveitar e colocar na tela A classificação atualizada Com esses jogos, né Alguns jogos ainda Que irão acontecer Dessa nona rodada O Cruzeiro com 26 pontos Dorme na liderança Invicto não tem derrota O único time invicto no campeonato O Campinas Vem com uma grande campanha Também 25 pontos O Taubaté Também não tá diferente 23 pontos Chimaço E grande campanha do Taubaté E o Minas Pega essa quarta posição Pelo número de vitórias A gente vê que o Minas tem 6 O SESI tem 5 O SESI perdeu 2 seguidas Tá abrindo o olho agora no campeonato Porque perdeu uma posição Depois vem Maringá Vôlei Sul Montes Claros Canoas Juiz de fora São José dos Campos E São Bernardo Que hoje conquistou Os dois primeiros pontos Porque venceu Porque venceu por 3 a 2 Aí a gente vê o pelotão da frente Formado aí Por Cruzeiro Campinas e Taubaté Estão desgarrando E o SESI Que a gente esperava Que estivesse lá em cima Tá ficando pra trás E vai brigar certamente Por essas posições Quando a gente tiver Semifinal aí Prepare-se Luciana Eu tô com o Escobar Ele tava com um pouquinho De vergonha Meio tímido Porque ele não fala Tão bem em português Mas ele entende E vai falar devagar Faltou no tiebreak Vocês acreditarem Um pouco mais Ou realmente é muito difícil Bater o Cruzeiro Ele falou que os erros Nesse início do tiebreak Foi o que dificultaram o Minas De conseguir de repente Sair daqui com a vitória Mas que não é impossível Vencer o Cruzeiro Então parabéns Escobar Obrigada pela entrevista Guto Tá bem Tá bem no Portunhol Tá bem Tá melhorando cada vez mais